Vamos fazer então uma rabada. Para essa rabada, a gente começa escolhendo no açougue uma rabada que tenha um bom acabamento de gordura. Não adianta você pegar ela mais magra. Os pedaços maiores são mais gordos e os pedaços menores não têm gordura nenhuma. Esse aqui é o pedaço que já vai chegando lá em cima, beirando a picanha, o alcatra lá em cima. Então é onde tem uma capa de gordura legal. Então a gente põe um pouquinho de sal nessa primeira etapa aqui. Isso aqui a gente vai fritar com essa gordura. Um pouquinho de gordura aqui na panela. E aí vamos fritar lentamente para derreter essa gordura. E ela já vai cozinhando um pouco na gordura dela mesma. Ó, esses pedaços aqui não tem gordura nenhuma. Não preciso colocar já. Enquanto ela frita aqui devagarzinho, isso é um processo que vai levar aí uns 15 minutos, eu vou preparar aqui os outros ingredientes. Começar aqui pela cebola. Vou usar bastante cebola. É uma coxão lenta. A gente precisa de muitos legumes, muitas ervas para dar bastante sabor para esse prato. Ah, no caso aqui eu vou usar o quê? Eu vou usar cebola, vou usar cenoura, vou usar tomate, vou usar alho. E nas ervas eu vou usar o quê? Alecrim, manjericão, manjericão, salsinha, cebolinha, salsão. E para cozinhar essa nossa rabada, a hora que a gente for para ir para o processo de coxão, vou usar cerveja preta. Vamos lá, não precisa ser nada filhinho demais. Tudo grosseiramente, porque o tempo de coxão é longo. Então tudo isso vai derreter. Vai dar corpo para o nosso molho. Uma cebola grande, bem grande. Tomates. Estão vendo? Cortando bem grosseiramente, porque isso aí tudo vai realmente cozinhar bastante. Eu vou cortar quatro tomates. Já piquei a cebola e o tomate. Vamos dar uma virada ali. Vamos olhar como é que está derretendo. E vamos dar a primeira virada. Ó, juntando bastante gordura. Ela vai soltando a gordura, vai fritando, soltando a gordura. Ó. Mas é importantíssimo fazer isso aqui. Eu sou um pouco contra cortar a gordura toda com a faca. A ela nem participar desse processo de coxão aqui, quando ela vai dando bastante sabor. Abaixa o fogo e deixa ela continuar aí. Ah, vou até tampar para não ficar espirrando gordura, o cheiro de gordura pela casa. Vamos dar uma limpada aqui. Cenoura. Vamos raspar a cenoura. Sempre deixo para raspar na hora. Porque se você raspar antes, ela aluquecida rapidamente. E fica muito escura. Vai bem a cenoura? Claro que vai bem. Cenoura é uma das bases do mirepoá, não é verdade? O caldo que a gente faz, a base que a gente faz para qualquer tipo de caldo. Vou pegar aqui dois dentes. Quem gosta de bastante alho pode pôr mais. Eu vou usar dois dentes de alho. Precisa nem cortar, pode pôr inteiro. Porque ele vai derreter completamente. Ninguém vai achar, ninguém vai encontrar esse dente de alho depois. Ele vai derreter completamente. Bom, para a minha primeira fase são esses aqui, mais um raminho de alecrim. Todo o resto vai ser para uma segunda fase, o segundo processo de coxão. Olha, já deu aqui uma boa fritada, já deu uma boa derretida. Então está na hora de eu fazer o que? Raminho de alecrim e os pedaços menores. Tampa e continua fritando devagarzinho. Bom, isso aqui coziou aí de 15 a 20 minutos, tá? Coziou ou não? Fritou, né? Em fogo lento. O que é um bom sinal? Um bom sinal, começou a soltar sangue do osso. Quer dizer, já está aquecendo o osso lá dentro e a gordura aqui fora a gente conseguiu derreter bastante. Então, você vai ver a quantidade de gordura que a gente tirou aqui. Aí a gente tira toda ela. Bora. Esse capricho tem que ter para fazer rabada. Não tem outro jeito. vamos ver. E aí, ó, ó que boa quantidade de gordura a gente tirou. Lógico que a gente não pode tirar toda porque a gordura faz parte do sabor da rabada. Mas tiramos aqui um bom excesso. Aí é que tem o cheiro realmente mais forte. Agora eu vou fazer o que? Temperar. Agora é a hora dos temperos mesmo. Vamos lá, vou pôr nela aqui. Páprica doce. Páprica picante. Isso aqui pode perfeitamente substituir a pimenta, tá? Então, uma boa páprica picante. Como a gente tirou a grande parte do sal que a gente pôs junto com a retirada da gordura. Então, agora a gente volta. Volta assim mesmo. Volta lá pra cá. e esses ingredientes aqui. A única erva que eu vou pôr aí agora é o salsão. Isso porque eu chamo salsão de erva, né? Tem muita gente que não chama salsão de erva. Pode setá-los grandes. Isso aqui agora. Vamos dar uma boa mexida. Começou a ficar bonito. E aqui agora não tem mal o que refogar. Aqui agora é processo de cocção. Então, vamos lá. Põe a cerveja. Junto com a cerveja vou pôr mais dois copos d'água. Que tempo fica isso aqui agora? Bom, isso aqui vai cozinhar aqui agora por umas duas horas, tá? De vez em quando a gente abre pra ver como é que tá a quantidade de água. Passado esse tempo então, meu amigo, como que você controla o tempo disso aqui no fogo? Você controla pela textura, pela maciez, né? Você vai espetando e a hora que ela tiver assim bem macinha soltando querendo soltar do osso tá bacana, né? Ó, grosso precisei pôr água umas duas ou três vezes Ah, que ele secou eu pus água ele voltou agora eu pus mais um pouquinho porque tá na hora de pôr as ervas Ah, então vamos lá Cebolinha não tá sem fininho demais pode ser meio um corte mais rústico, ó aqui nós tô fazendo um prato rústico vou pôr aqui e aí, ó manjericão roxo eu peguei e salsinha já amasso tudo junto aqui, ó e um corte rústico também, ó assim também pra cá que era só o que tava faltando uma misturada ó e agora é aquela hora final de fazer o que? pegar uma colherzinha e ver o sabor quando for ver o sabor ó essa é uma dica boa quando for ver o sabor você não pega em cima porque em cima sempre flutu um pouco de gordura e aí concentra né os temperos essa gordura sempre dá uma mexida ó aí você vem aqui mais assim no meio e aí você prova tá delicioso ó encheu a boca d'água que vontade de comer que deu agora isso aqui então agora com as ervas vai cozinhar uns 5 minutinhos tá eu vou por o agrião no prato e aí a gente já apresenta bom, já tá pronta tá e aí o que eu fiz eu pus o agrião no prato tem gente que gosta de misturar bastante agrião aqui eu prefiro cada um põe no seu prato a quantidade que quer põe e mistura na hora até porque se colocar aqui ele murcha demais tá então eu vou pôr ele aqui ó e aí vamos lá pegar aqui dois belos pedaços ó um dois e aí nosso molho incrível olha só isso hã uma cenourinha alguns bons truques pra fazer rabada eu acho que o principal deles foi retirar bastante gordura e o segundo foi a gente cozinhar utilizando cerveja um prato clássico na verdade onde a carne tem sabor extremo porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui cozinhando o chefe taíco esses vídeos que estão aqui são os últimos vídeos que nós fizemos toda semana a gente tem vídeo novo pra você não ter trabalho pra procurar você faz o seguinte você se inscreve aqui ó no nosso channel aqui no youtube tá você se inscreveu toda semana você recebe o vídeo novo atualizado não esquece de curtir lá pra dizer que foi legal e além desses vídeos você ainda vai receber boas dicas dicas na feira e todo o trabalho que a gente fizer tá se inscreve aí você vai ver cada coisa legal e também vai receber